O setor de turismo no Brasil pode comemorar. O levantamento da Embratur aponta que mais de um milhão de turistas estrangeiros visitaram o país nos cinco primeiros meses do ano, o dobro do registrado em todo o ano passado. Já é a terceira vez que a Argentina Rocio vem passar férias com a família no Brasil. Além do Rio de Janeiro, eles já visitaram Maceió, Fortaleza e Florianópolis. O que mais gosta por aqui é a combinação da paisagem com a alegria das pessoas. A filha Candelária, de 11 anos, prefere as praias. Mais de um milhão de turistas estrangeiros visitaram o Brasil nos cinco primeiros meses do ano. O número é o dobro do registrado em todo o ano passado. Foi a maior quantidade de visitantes internacionais no país desde 2020, no início da pandemia, quando um milhão e oitocentas mil pessoas entraram por aqui com visto de turista. O levantamento foi divulgado pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com dados da Polícia Federal. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período de 2021, o país havia recebido somente pouco mais de 140 mil turistas. Agora, em apenas cinco meses, dobramos o número de visitantes estrangeiros em relação a 2021. Números que só comprovam a forte retomada do turismo em nosso país e reforçam a missão da Embratur em promover a marca do Brasil mundo afora. O estudo mostra ainda que de janeiro a maio foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Até fevereiro do ano que vem, a previsão é de um acréscimo de 122 voos de 17 países. Além disso, a Embratur tem intensificado campanhas de promoção do Brasil nos Estados Unidos e na América do Sul. Obrigado. Obrigado.